e é a tributação na bolsa de valores e é bem legal lembro a gente estava no tatuapé na rua e o marcão ele é muito estudioso e tem que falar é muito disciplinado em tudo que ele faz ele é da quarta turma marcando a quarta turma lá em 2019 a gente já está nas 60 ele é da quarta e eu lembro até hoje ele falando marquinhos negócio aí de 3 realmente funciona muito sistemático a gente tem essa liberdade para falar ele é uma pessoa muito séria muito pé no chão e falou funciona isso aí eu lembro de ter falado melhor se você estudar se você se dedicar da mesma maneira que você se dedica à contabilidade você tem grandes chances de ter um resultado legal né e é legal de a perspectiva de um aluno profissional do mercado também né isso foi muito interessante assim eu o mercado sempre me chamou atenção porque atuando nos bastidores aí o que eu chamo que a questão da tributação eu via muitas pessoas atuando no mercado na verdade acompanhava os rendimentos dessas pessoas quando eu fazia o controle da tributação achava muito interessante mas eu sou muito pé no chão o que mais me impactou naquela primeiro momento é que nunca foi me prometido ganhos absurdos então o que mais me espantava do mundo do day trade que já ouvi falar muito tempo eram as pessoas me querendo me vender alguma possibilidade de curso me oferecendo que ganhar 50 60 70 reais um mês com algo que eu estudar um dia dois dias de curso para mim não faria o menor sentido quando ele fez ali aquela simulação de bolsa de valores 50 reais e foi mostrando eu vi que na verdade aquilo ali poderia ser uma possibilidade claro que eu me aprofundei nos estudos junto com a bitrader eu fiz tudo que eles tinham de módulo para me aprofundar com relação a estudos e também tenho acompanhado todo material todo conteúdo e tenho me aprofundado no mercado eu acho que assim é hoje eu atuo já cerca de 16 meses no mercado financeiro como treino 16 meses e eu são 16 meses pagando imposto de renda e se satisfatório porque o imposto de renda na minha visão é o imposto mais justo as pessoas às vezes reclamam muito porque brasileiro está acostumado a pagar imposto ou tributo na verdade está acostumado a pagar tributo sobre bens de uso e consumo e também sobre a renda então fica muito oneroso agora o imposto que é pago sobre aquilo que eu ganho ele é muito satisfatório porque quanto mais eu pago significa que mais eu estou ganhando com aquilo então dá o meu ver além de ser o imposto mais democrático e o mais correto na minha visão com relação à tributação eu sou muito orgulhoso de falar que aplicando toda a metodologia que aprendi e estudando e me aprofundando com isso eu consegui hoje é consigo hoje dizer para vocês que são 16 meses pagando imposto de renda então eu exerço a minha profissão com os meus próprios controles isso é muito legal legal e vale muito ressaltar que a disciplina e o estudo é constante né tem que estudar tem que se disciplinar é não tem dinheiro fácil nesse mercado é o e o mercado é um mercado como se falou da tributação né é só vai ganhar quem realmente merecer ganhar fizer para merecer né a bolsa ela chamou muita atenção em 2020 tava até conversando aqui antes de entrar aqui com o jan é com relação a tributação na bolsa ela sempre foi interessante ao meu ver mas em 2018 quando eu falava sobre tributação na bolsa de valores sobre renda variável eu falava para menos de um milhão de pessoas em 2019 eu falava com quase 1 milhão e 700 mil pessoas e hoje em 2020 nós alcançamos nós nós a bolsa brasileira ela alcançou mais de 3 milhões de cpf atuantes na bolsa pessoas que enxergaram na bolsa de valores a possibilidade de rentabilizar o seu dinheiro ou como uma forma de profissão que a questão do valor trader então assim para mim a profissão contador tanto é que no meu escritório hoje nós e implementamos esse tipo de serviço porque antes era algo mais rotineiro hoje na hoje se tornou algo necessário tributação na bolsa de valores